Fala pessoal, beleza? Bom, eu parei de fazer tudo aí e vim gravar esse vídeo pra avisar pra vocês que muitas pessoas vieram perguntar se eu ia fazer a promoção de Black Friday, se eu ia participar dessa Black Friday e apesar de que o meu treinamento é muito acessível, o valor dele é muito baixo mesmo, eu estarei sim participando dessa Black Friday e estarei abaixando ainda mais é um desconto aí praticamente exclusivo aí pras pessoas que estariam participando dessa Black Friday aí e seria no valor de mais de 50%, tá? Então, de R$97 para R$47, mas as pessoas que estariam adquirindo, estariam apenas adquirindo o link no grupo que eu criei, que seria no Telegram eu vou deixar aqui na descrição pra se você queira participar e queira aproveitar esse valor, porque essa é uma época no qual se você queira economizar com treinamento ou se você deseja trabalhar pela internet, só que você não achou nenhum treinamento aí, ou até mesmo treinamento que você achou é um valor um pouquinho superior aí do que você pode pagar, tenha certeza que o meu treinamento ele vai ser de R$97 por R$47, poxa galera, R$47 eu acho que muitas pessoas tem sim esse valor pra pagar, né, é só deixar de sair final de semana aí, né, deixar de comer uma pizza, um lanche e com certeza você consegue juntar esse valor, mas será apenas no link que estarei deixando aqui na descrição então é muito importante, se você queira aproveitar esse valor, é você fazer a inscrição nesse link abaixo aqui seria uma comunidade minha aí que eu criei no Telegram, pra informar você pra receber esse link então não estarei postando em qualquer outro lugar aí, estarei postando apenas nesse link no Telegram e se você queira aproveitar esse valor, então é só você se inscrever no link aí na descrição bom galera, então eu vou ficando por aqui, espero que você aproveite essa promoção aí nessa Black Friday que raramente acontecem essas promoções e também pessoal, esteja acompanhando aí meu canal, se você gosta do meu conteúdo se é a primeira vez que está assistindo aí o meu vídeo, já se inscreva no canal e também deixa seu like também, porque assim ajuda muito o meu canal e eu estarei ajudando cada vez mais vocês, porque eu sei que você gostou e gosta dos conteúdos que estou postando aqui no meu canal, ok? então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda fico com Deus, até a próxima! Tchau! E aí